Existem profissionais hoje que já estão fazendo o que, no inglês, a gente chama de preconditioning, esse precondicionamento, um preparo da mamãe, do mamilo para a amamentação, antes até do início da amamentação. Então, isso é feito, por exemplo, em outras especialidades, como, por exemplo, nas mucosites orais, quando o paciente vai começar a quimioterapia, a radioterapia, muitas vezes já é indicado que ele comece a fazer o preparo da cavidade oral com a fotopimodulação, e a mesma coisa já começa a ser feita para o preparo da amamentação. Então, o preparo da amamentação pode ser feito com o laser ou LED vermelho, antes mesmo do início, antes do nascimento do bebê. Não tem nenhum problema, a gente sempre fala que a radiação laser não é uma radiação ionizante, não vai fazer mal, tá bom? Então, você pode começar a fazer o precondicionamento da mama, especialmente do mamilo, antes da amamentação, para a prevenção da fissura mamilar, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.